Agora vamos falar de alegria e trazendo alegria para o programa Paulo Oliveira da TV, aqui está o meu amigo Jorjão. Olá, esse garotão é uma pessoa, é o Romeu, é uma pessoa de Belém, é uma criança que tem os seus, né, aquela coisa que nós temos que ter maior atenção, maior carinho. Romeu Ferreira dos Santos Neto. Aqui por dentro você pode ver, né, uma criança que faz parte do dia a dia da garotada também. Então ele está passeando aqui com familiares dele, pai, mãe, tios, é criado também mais pela tia, que eu quero mandar um abraço de coração para ele, principalmente o Romeu, os pais dele, Paulinho, a irmã, o tio Lula. Olha, essas pessoas estão passeando aqui de férias, são de Belém, mas o momento que eles podem, eles estão sempre lhe assistindo. Eu falo sempre para eles, como o Nico faz parte lá da família também, né, eu falo, vou no Paulo Oliveira, manda um abraço, então eu queria que você mandasse um abraço para o meu amigo Romeu, para os familiares deles que estão aqui passando as férias. Eu não mando só um abraço, não, vou ler um dos poemas. E esse livro ele mandou para você. Um dos poemas do Romeu. Namorando o luar. A lua que cobra os céus, braços que se abraçam, mãos que se tocam, corpos que se alaçam, bocas que se beijam, olhares que se olham. O amor curador, a saudade, um olhar, o sofrimento, o sofrer e o chorar. A perda, o ciúme, a traição formam a solidão. O amor, o desejo e o prazer formam uma paixão. Colorindo o céu, reflito o meu olhar, brincando com as estrelas a brilhar, te amando com o meu coração e namorando o luar. Show de bola, Romeu. Beijo para você, meu garoto, tá certo? Gostei do BG. Beijam como me beijam, olha aqui. Das bocas que me beijaram, colhi frutos amorosos. Dos espinhos que me feriram, cruzei mundos saudosos. E o espinho que atiçou meu desejo, veio cheio de loucura, até feriu e me levou até seu beijo. Olha que maravilha, né? É. Bonito, né, Paulinho? Eu não sou muito poeta, não, mas eu fiz, dou minhas cacetadas. Aí quando eu fiz uma poesia de pagode, botou a melodia aqui em cima, pronto, eu gosto de fazer isso, viu, Paulinho? Não, eu lembro aquele poema do cearense que não se deu bem aqui, queria ir embora, pegou o navio naquela época, como é que chamava naquela época aqueles navios, né? Foi bem, o Ita. O Ita. Pegou um Ita. O Ita. Aí subiu lá na proa, abriu os braços, tipo aquela cena do Titanic. Aham. Tem aquela cena do Titanic, né? Aí ele disse, adeus, será ingrato, passei fome e andei nu, criei ferruz dos dentes e casa de aranha no bolso. Cantando no programa, Paulo Oliveira, já já! Olha aí, Paulo! Salva! Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite É a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus cabelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Maravilhas! 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 Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante É isso aí, mô, bom O amor tá pra tu magas Sem saber